Música 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 E agora, o nosso país é muito bom para todos os seus conflitos. Isso é um país tão grande sobre esse país que são bem. har um porquê, um dia que não tem uma falha mais sobre isso, nós temos a gente de pontos em relação a essa liberação. Nós temos tudo que estamos para que nós estamos se tornando a base de um país. Mas nós levamos tudo a fazer um país muito bom para que nós estamos nosusos. O da Itopia Premier liga-chin-sin-met-am, bali bu ita-sa-ta-fi kalabnin inda-minim amet oiwa-farru kata-muj-saikar Ya gaza kata-ma-chon kalab, bamira-chow kanna-su-yel-bitr-r-ta-gar, ta-gat-a-min-si-yar-bada-bid Ba-ain-bila-chon-dai-t-ta-zabu, ir-metalar-gu-ba-chow-al Ad-dil-anyak honu, mislun, bita-chow-kwo-zumato-kamtaw, badi-steven-dim-malaka-tu-sila-ta-farra-rib-ba-chow Kata-ma-chon-hararim, innho kagira-chin-sustanyalig, bihira-yulil-ggar, fkir-ba-fkir-ho-na, wada bihira-yulil-gigabba-yot-am, yod-t-ai-gabba-mi-yas-ba-li-chon-naw Vihin marha-gibra-rasu, bakata-ma-chon-stidim-da-n-malaka-t, cha-gat-au-cha-onim, basiddet, bali-laa kata-ma-n-dika-hidu-ho-naal, ba-ytopi-a-gir-kwa-sifir-re-re-shin-mussane Muzikawa-julikaw Lemon-yoo-um, lhoa-lugum l Abbūna-di-sa-tsi-l-y tumenyan O outro é importante dizendo que é uma dorada que é uma coisa importante E lhe-dê-dê-dê-dê em 319 pacientes Com as pessoas policiaisados em um major E será a questão da lei que tem o que atreceram Quando ele adorou-te-me a father de Suíria A relação com torta-táfára de Suíria Mas o terceiro que ele pode fazer A direita é uma guota que o 3D O 4D de Deus É uma guota que ele adorou-te a faça É uma guota-tá feita O que é o que é o que é o que é? Música 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Obrigado por assistir. Muito obrigado, muito obrigado. O que é o que é o que é? Então, a gente tem que fazer isso. Então, o que é isso? 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 . 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 Por isso, eles ficam com uma espéria de 300 mil efeira. O que eles fazem, nos fariam um problema. Eles fazem isso. Eles falam em uma espéria e não surgiram. Eles falam em uma espéria, porque as pessoas não falam, mas ela não faz. Então, se vocês falam em uma espéria de 300 mil efeira pode passar a pérdica. Em uma espéria de 300 mil efeira é mudança para o gulho e科. Eles não se falam em uma espéria e pre-drŻ. Eles fazem isso. ... ... ... ... ... Nós temos uma espelha. Nós somos eles, que tem seus amigos, que não fazem nada a vontade. Diria que não falamos sobre isso, não há de falar sobre isso. Só que o povo não faz a vida dessa vida e faz isso. Para não falar a todos nisso, aí temos eles. Bem, o senhor, o senhor é obrigado? Meu ministro Boatrata, é que quere. O senhor é o senhor, ele tem que falar? Tudo com a vida, com a vida de 170? Não é com a vida de 170? O que é isso? 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 O que é o que é o que é o que é? Ainda não. Não, 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 não. Não, não, não. Mas o que o homem tinha que fazer, a meia-meia chegaram, no seu estado? Em 20 anos, ele está na vida de um milho e quando ele está na vida, ele tem que apoiar a vida. Ele está em uma vida as pessoas. Mas devemos fazer uma vida um A questão de hára de citar e não se torna, que todos os haram a fazer a semana que diz que, se o pessoalmente não se torna, quando a pessoa sempre está com um ato mais um ato mais um ato. Aí se torna tudo, então há um ato mais um ato mais um ato mais. Então, esses dias, só que eles estão no mesmo place, quando eles estão em casa. Eles quando estão indo e nesses os dias, eles não estão em casa. E eles não estão indo para dentro da cidade. Quando eles estão indo para dentro, eles estão lá. Seu표o, eu sei que já está se trocando uma vez. Quando ele fica na cidade, você está indo para aqui. Isso não consegue. Obrigado. 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 Não, 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 não! O que é isso? Música 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 Música